3 de junho, dia de São Carlos Luanga e companheiros. O cristianismo de tão recente pregação na África já se orgulha dos seus mártires, que hoje a liturgia comemora. São eles, Carlos Luanga e 22 companheiros. A pregação da fé naquele continente não foi fácil. A África, até há pouco o continente misterioso, abriu-se aos europeus só depois da metade do século passado. Por quatro séculos, o mercantilismo ocidental tinha violentamente praticado o tráfico de escravos. No fim do século passado, realizou-se outra violência com a divisão da África, por parte das potências coloniais. Com um passado tão triste, a religião dos missionários brancos foi olhada com muita prevenção. Era necessário que os missionários com paciente, caridade e abnegação se identificassem com os homens e Deus e não com os colonizadores. Este impasse foi pago com o sangue de muitos missionários, inclusive com o martírio de alguns dos primeiros cristãos africanos. Isso se deu, sobretudo, em Unganda, onde, por volta do ano 1879, conseguiram entrar os padres brancos. Com paciente e catequese, conseguiram esses padres converter vários indígenas, entre os quais páginas da corte do rei. Depois de seis anos de frutuoso trabalho apostólico, grande provação ia se abater sobre o jovem cristianismo. O novo rei, Muanga, decidiu extirpar a presença cristã de Uganda. O págin, Dionísio, de 17 anos, foi apanhado ensinando religião. O próprio rei atravessou-o com uma lança, deixando-o penar a noite toda e, na manhã seguinte, mandou decapitá-lo. Era o dia 25 de março do ano 1886. Naquele mesmo dia, o soberano ameaçava com a pena de morte todos os que rezassem, isto é, os cristãos. Compreendendo a gravidade da situação, o chefe dos páginas, Carlos Luanga, reuniu-os, passou a noite com eles em vigília de oração. Batizou quatro catecúminos, preparando-os assim para o pior. No dia seguinte, perante o rei, Carlos e 16 páginas não só afirmavam que rezavam, mas que estavam dispostos a continuar a fazê-lo. Condenados à morte, aguardavam o momento de serem levados para o lugar da execução, distante 70 quilômetros. Entre mentes, foram assassinados outros funcionários da corte. Para aterrorizar os jovens páginas, o rei mandou queimar vivo seu chefe, Carlos Luanga, sem resultado. Todos perseveraram. Assim, no dia 27 de janeiro do ano 1887, morria afogado o último dos 22 mártires de Uganda. Os célebres mártires foram beatificados em 1920. Carlos Luanga foi declarado patrono da ação católica e da juventude africana. Durante o concílio Vaticano II, foram elevados à honra dos altares os heróis da jovem igreja ugandense. Esta página do heroísmo parece reviver cenas dos primeiros mártires da igreja. Hoje, a Uganda é um dos países mais cristãos de toda a África. Mais uma vez, se verificou a famosa profecia. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. São Carlos Luanga e companheiros, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação, Padre Anísio José.